Alô amigos, ligados no Bom Pop Bola, estamos aqui mais uma vez, sempre pra trazer boas notícias, né Lopes? É verdade, a notícia melhor de todas é, você já sabe, estamos na Rádio Globo, estreia agora terça-feira, dia 22, às 16 horas. Você pode nos ouvir pelo site ou pelo rádio em 98.1, no FM e no AM 1220. Bom, mas o papo agora não é Rádio Globo, estamos trazendo também mais uma novidade pra você que gosta de aplicativos, gosta de internet, gosta de navegar e quer curtir o podcast do Pop Bola, né Lopes? Exatamente, basta ir lá no Ubook. Ubook, 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 Ubook. Não é Ubook, mano, é Ubook, tem que digitar Ubook que as pessoas agarram. Ubook, tá passando aqui, Ubook, 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 Ubook. Você vai no Ubook, entra, você paga uma taxa mensal, são áudios livros que você pode ouvir à vontade. É, resto também. E tem lá, na parte de podcast, na parte de esporte, o Pop Bola. Então, você pode curtir, ouvir um bom livro, ouvir o Pop Bola, ouvir sobre horóscopo, ouvir sobre trânsito, enfim, Ubook agora também com a Ubook. Lendo o new book, bota lá Quero ler o Pequeno Príncipe O Fluminense vai precisar do Pequeno Príncipe de novo Aí o Araújo bota lá pra ouvir o Pequeno Príncipe Pegar alguma fala Pra ver se ele não cai Aí tá lá, alguém lê pra você, maravilha A mesma coisa, Pop Bola que está lá em esporte Você entra lá, Pop Bola, Esporte Clube Acessa lá e tem o nosso podcast Tem uma coisa, tem uma coisa Tem o nosso podcast Com conteúdo exclusivo Exclusivo Para o podcast Pegue agora o seu Ipad, seu Iphone, seu Android Baixa lá, Ubook Ubook, baixou, procurou o podcast Assinou lá Vou atender um telefonema que já volta Tchau, um pequeno abraço, Ubook Ubook